A WB Games Montreal anunciou durante o painel da empresa no DC Fandome um novo jogo da franquia Batman. Intitulado Gotham Knights, o game será protagonizado por Robin, Asa Noturna, Capuz Vermelho e Batgirl. Como já era esperado pelos fãs, o jogo abordará o arco A Corte das Corujas, que foi lançado nos quadrinhos. Na história, temos Gotham passando por momentos difíceis, com explosões e caos, além do anúncio de que Bruce Wayne está morto. Então, o jogador terá que defender a cidade da Corte das Corujas ao controlar os quatro jovens vigilantes. A Corte das Corujas foi criada por Scott Snyder e Greg Capullo para sua lendária fase do Batman, que começou em 2011, ou seja, dois anos antes da série Arkham. Mas este não é apenas um grupo qualquer de vilões. Estamos falando aqui de uma das maiores adições ao mito do morcego e da própria Gotham nos últimos anos. Com a Corte das Corujas, podemos dizer que a própria Gotham já nasceu problemática. Resumindo, a Corte das Corujas é um tipo de organização meio que cultista formada pelas famílias mais ricas de Gotham. Eles se reúnem em segredo usando máscara de coruja e moldam o futuro da cidade para o seu próprio benefício. Por terem recursos praticamente ilimitados, eles conseguiram criar vários salões secretos e passagens dentro dos prédios da cidade, enquanto eles silenciaram ou executaram os arquitetos e construtores. Se há algo ruim em Gotham até hoje, o motivo é que a Corte das Corujas assim criou a cidade. É algo que faz parte da origem da cidade e se mantém porque beneficia a Corte de alguma maneira. A Corte apareceu nos primeiros dois arcos da fase Snyder e Capullo e as histórias culminaram em Noite das Corujas, quando a Corte percebeu que Baton era uma verdadeira ameaça ao seu poder exercido na cidade e decidiram reviver um exército de garras para executar as 40 pessoas mais poderosas e influentes de Gotham. E que eram boas, claro. Mas, peraí, garras? Pois é, a Corte treina garras para serem assassinos profissionais durante suas vidas e os reanimam depois na morte usando um tipo de soro. Os garras revividos são incapazes de sentir dor e podem continuar lutando mesmo depois de terem sido feridos em pontos vitais. A maioria deles é puramente leal à Corte. A única forma de vencê-los é congelando-os. Quando expostos ao frio extremo, os garras entram em uma forma indefinida de hibernação, que é como a Corte os preserva para o uso futuro. A maioria dos garras possui décadas ou até centenas de anos, alguns tendo nascido em 1600. A escolha da Bat Família como heróis do jogo também é interessante por um motivo bem curioso. Dick Grayson, o primeiro Robin, que agora é o Asa Noturna, era um alvo da Corte. Eles queriam sequestrá-lo e transformá-lo em um garras. Entretanto, os planos foram interrompidos quando Bruce Wayne o adotou. De acordo com a profecia da Corte, Grayson seria o maior e mais mortal garras da organização, e eles se esforçaram bastante para recrutá-lo, mesmo depois de serem descobertos pela Bat Família. Outro fator bem interessante é que temos Lincoln March. Nos quadrinhos, March acredita que é o irmão mais jovem de Bruce Wayne, sendo um filho secreto de Thomas e Martha Wayne. Um detalhe que poderia ser muito bem explorado com a notícia da morte de Bruce Wayne. Em 2012, Snyder e Capullo ainda exploraram isso, mostrando que Martha realmente estava esperando o segundo filho, quando Bruce ainda era muito jovem. Mas ela perdeu o bebê em um acidente de carro, algo que foi orquestrado pela Corte. Ainda que todos estes fatos tenham sido alinhados, nunca foi provado que Martha e o bebê de Martha são a mesma pessoa. Sua conexão com os Wannes pode ser apenas uma mentira criada pelas corujas para motivar a sua vingança contra a família, e é este tipo de história que a WB Montreal pode explorar no jogo. Gotham Knights deve ser lançado em algum momento de 2021 para Playstation 5, PC e Xbox Series X, ou seja, só a nova geração, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, por favor, curtam, compartilhem, comentem, deem seu like aí. Agradeço por terem assistido até aqui. Valeu e até mais! Agradeço por terem assistido até aqui.